Bem-vindos ao vídeo extra de hoje com uma notícia quentinha. Sir Olavo de Carvalho. Bom, ele veio a óbito neste dia 25 de 1. Eu acho que foi 25 de 1. E a família não revela o que aconteceu e as causas disso. Mas ele tinha pego nosso viruzinho famoso, né? O mais famosinho deles. O qual ele, com essas palavras, o descreveu. O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. E, tipo assim, pela família não ter revelado as causas da morte, a gente suspeita que tem envolvimento com algo com o qual ele deu chacota por um bocado de tempo. Zoou muito, muito. Teve tempo para isso, é claro. E agora, assim, eu não quero prestar opinião porque pode soar ofensivo e não condiz muito. Eu compadeço de verdade pelos familiares do Olavo de Carvalho, mas sou próprio. Para todos os efeitos, isso é apenas um momento musical aqui no canal. Tá certo? Não precisa se preocupar. Ah, 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 ah. Amém. 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 Sertem-se. Amém. 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 Se inscreve-te. Tchau.